Olá pessoal, sou o professor Márcio Alvegues e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês o assunto de planilha eletrônica, mais especificamente a figura do Excel, o nosso Microsoft Office Excel 2016. Então você vai ver que, claro, a cada nova versão, a cada nova atualização do Excel, surgem algumas características, surgem algumas funções específicas, então por isso é importante você ver de acordo com o seu edital qual é a cobrança, qual é a versão que está sendo trabalhada, para que você possa estudar justamente as características que podem aparecer na sua prova, ok? Bom, então vamos fazer essa introdução e ao longo das aulas a gente dividiu isso em blocos para que não fique pesado, para que o aluno possa assimilar com maior tranquilidade o assunto, a gente vai avançando, vai evoluindo nessa parte de planilha. Espero que você goste. Vamos lá, vem comigo. Olha só, primeira situação, vamos entender que o Excel, a proposta do Excel é trabalhar com cálculos. Tudo que envolva fórmula, função, representação gráfica, né? E até mesmo essa lida, esse trabalho com banco de dados, eu diria que você pode, né? A recomendação é que você use a ferramenta do Excel. Bom, olha só a aparência, a aparência. E claro, vamos começar apresentando aqui o chamado formato, tipo de arquivo. Quando eu crio um arquivo do Excel, quando eu crio uma pasta do Excel, né? A gente vai ver que essa pasta, ela tem uma extensão, que é o xlsx. Bom, você sabe que a versão mais antiga, né? Anterior a 2007, a extensão era xlsxlsxlsxlsx. A partir do 2007, em nosso caso 2016, ele tem um x no final da história. Bom, mas isso é o arquivo, essa é a planilha. Nós temos a planilha contendo macros, Nós temos a ideia do modelo, modelo e claro, o modelo contendo macros Aqui é importante lembrar o aluno o seguinte Macro é um tipo de programação que você usa para automatizar tarefas Então é uma cobrança bem específica sobre a funcionalidade Mas na parte de extensão pode, pode tentar gerar alguma confusão E esse M a pessoa achar que é M de modelo Não, não, o modelo é o T, template Então uma planilha modelo, eu falo que é pouco utilizada Você prefere deixar de forma bem aberta, porque a tua criatividade cria a planilha conforme a sua necessidade Mas existem modelos, modelos Então é o XLT, T, X no final da história Ok? Bom, mas ainda dentro dessa ideia de estrutura é legal apresentar para o aluno Principalmente para quem nunca mexeu E aí eu quero que você entenda, você que já tem um contato com a planilha Você já usou o Excel, concordo, concordo Esse início é que ele é muito básico Mas é que é para aquele pessoal que nunca usou, nunca mexeu Possa ter uma noção Possa entender quando a questão estiver falando de planilha Estiver falando de pasta, estiver falando de coluna Entenda, consiga visualizar Então dá uma olhadinha, vem comigo aqui E vamos discutir um pouco mais essa parte de estrutura Olha só Então vamos entender que o arquivo, ele também é chamado de pasta Cada arquivo, cada arquivo, ele vai ter N planilhas N planilhas, posso criar outras? Posso, posso Plan 1, plan 2, plan 3 Cada planilha, ela vai ser composta de colunas e linhas Sendo as colunas representadas por letras E as linhas representadas por número Onde o cruzamento O cruzamento da coluna com a linha Vai formar o nosso elemento principal A célula Eu falo elemento principal por quê? Ao preencher a célula com valor tal Ao criar uma forma que faz referência à célula tal Ao copiar da célula tal para a célula tal Ou seja, as questões giram em torno da ideia de célula O que que é a célula? Cruzamento da coluna com a linha Já jogou batalha naval? Batalha naval legal, divertido B3, água C4, destruiu o meu submarino Então você vê que o cruzamento da coluna com a linha Letra e número Já foi pegadinha de prova Não é número e letra Não é 3A É A3 Então o cruzamento da coluna que é letra com linha que é número Forma a tal da célula E essa célula, meu amigo e amiga Você vai poder preencher um texto Você vai poder preencher um número Você vai poder preencher uma data Você vai poder preencher com uma fórmula, uma função Ok? Por isso a célula se torna o elemento principal Bom, vamos lá Vamos ainda um pouco mais dentro dessa ideia Quer ver? Vem cá comigo Olha só Então você viu que o arquivo, a pasta Ele tem o formato Ou xlsx, que é o arquivo Ou xlt, que é o modelo Com relação a planilhas, que são as orelhinhas aqui embaixo As orelhinhas Eu diria que você tem uma quantidade não infinita Não infinita Eu acho que o termo melhor aqui seria indeterminado Porque vai variar muito De computador para computador Ou vai variar às vezes da tua paciência Professor Eu abri o meu Excel e comecei Inseri mais uma planilha Plan 2 Inseri mais uma Plan 3 Inseri outra Plan 4, Plan 5 Professor, já estou na plan 1000 Não aguento mais Chegamos no teu limite Chegamos no teu limite Tá? A tua paciência Professor, eu inseri duas mil planilhas E a máquina travou Opa! Chegamos no limite da tua máquina Porque cada planilha que você cria Vai ficar mais pesado o arquivo Então o uso de memória Mas pelo aplicativo A gente tem esse limite indeterminado Seria o termo melhor O termo melhor O pessoal usa realmente essa ideia de ilimitado Coluna e linha Coluna Linha Lembrando que a coluna é representada Representada por letras Então vai do A até o XFD Sim Se vai ter 16 mil e poucas colunas Chega no Z O que que eu faço? Acabou o alfabeto A, 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 B, A, C, A, D Chega lá no ZZ O que que eu faço? A, A, A Ou seja, a última coluna é a coluna XFD Aí o aluno se pergunta Mas professor, isso é importante? Isso pode cair em prova? Bom, você fez duas perguntas Isso é importante? Não, é uma curiosidade É uma curiosidade A segunda pergunta Isso pode cair em prova? Pior Pode Então às vezes a questão de prova Não é uma questão, digamos, útil Não é uma questão, né? Que o cara vai usar no dia a dia É uma questão mais de curiosidades Então não custa a gente comentar, né? Eu sei qual aluno Dificilmente vai guardar, decorar Qual é a última coluna Tá? Mas só pra você ter essa visão Linhas Uma quantidade muito maior Muito maior 1.048.576 Cara, é linha pra caramba Lembrando que isso é cada planilha Cada planilha E eu posso ter várias planilhas Legal? Eu falo pro aluno, pro leigo, né? Pro leigo que nunca mexeu Imagina o caderno universitário O caderno como um todo É o arquivo, é a pasta Cada matéria, cada fatia Cada segmentação desse caderno É uma planilha E aí, claro, você vai ter ali, né? As páginas, as linhas, né? Pra você escrever Então você vai ver que É só pra gente ter uma relação E é legal Porque quando você constrói um cálculo Que a gente não viu ainda, né? Eu vou poder buscar Um valor Um valor de uma célula Da planilha que eu estou Eu vou fazer Eu vou poder buscar Um valor de uma célula De outra planilha Da mesma pasta Ou até mesmo Eu vou poder buscar um valor De uma outra planilha De outra pasta De outra pasta Mas calma, calma Vamos evoluindo de forma Gradativa Outro ponto importante aqui Nesse tópico, olha só A gente colocou A célula E você viu que eu representei Essa célula De quatro maneiras De quatro maneiras Coluna e linha Célula A 1 A Veja que na outra representação Na outra representação É a mesma célula Mas aparece aqui Um cifrão Cifrão A Cifrão 1 Cifrão A Cifrão 1 É claro Para quem conhece Para quem mexe Ah, eu sei É a tal da âncora É a trava Mas para o leigo O cara chegou agora Caramba O que é aquele cifrão? Formato moeda? Formato monetário? Nada a ver Isso a gente vai discutir Mais para frente Mas eu quero Já introduzir agora Essa noção Que é a mesma célula Só que esse cifrão Esse sinalzinho do cifrão Ele vai servir para Travar Fixar Quando você copia E ele só vai ter essa função Na cópia Quando você copia Uma fórmula Você copia Uma expressão De uma célula Para outra A parte que está Travada Não vai sofrer Ajuste Não vai sofrer Variação Ok? Então existe a possibilidade De você travar A coluna E travar A linha Travar a linha Existe a chance De você deixar A coluna livre E travar Apenas a linha E existe Claro A chance De você Travar a coluna E deixar Prova É a questão Cara Eu já vi isso Só que eu não sabia Que tinha esse nome Então vamos lá A primeira ali A primeira A primeira É o que nós chamamos De referência Relativa Relativa Bom Bom O nome assim De início Pode ficar Meio estranho Para o aluno Por que relativo? Mas depois Quando a gente explicar A ideia da cópia Você vai Captar Você vai absorver Isso de forma Mais tranquila O segundo caso É uma referência Absoluta Absoluta Ok Uma referência Absoluta Bom Já fazendo Uma prévia Por que a gente Chama de referência Relativa Absoluta? Relativa Porque eu vou Copiar para algum lugar Eu vou copiar Para algum lugar E ele vai Vai Sofrer ajuste Então essa posição Ela é variável Essa posição É variável Por que eu vou Chamar de referência Absoluta? Porque eu vou Copiar para onde for E como está Ancorado Está travado Coluna e linha Ela não vai Sofrer ajuste Não vai Sofrer ajuste Pega o de baixo O de baixo Onde tem Parte presa Parte livre Eu vou chamar Isso de referência Mista Mista Ok Então vai Vai guardando Esses nomezinhos A gente vai discutir Um pouco mais Sobre isso Mas já vai Fazer sentido Para você Referência Relativa Absoluta E mista Legal? Não esquece nunca Vem cá comigo Não esquece nunca De acompanhar E dar uma lida No material Na apostila Lá a gente descreve Essa parte conceitual Aqui a gente vai ver Um pouco mais A prática Vamos ver mais Um macete Aquela explicação Para você Mas você tem que Casar a leitura Do material O pdf E a visualização Desse vídeo Magnífico Ok? Bom, vamos lá Vamos lá Então vamos seguir Entendemos um pouco Sobre a construção A criação O uso De uma planilha Eletrônica Que a proposta é Criar cálculos Vamos entender um pouco A parte de cálculo Eu digo que O cálculo Ele pode aparecer De forma bem simples Bem básica Que nós vamos chamar De fórmula Ou cálculo Pode ser um cálculo Mais elaborado Usando já Cálculos Pré-definidos Pré-definidos Aí a gente vai entrar No mérito das Funções Como eu vou separar Essas aulas Em blocos Inicialmente Estamos familiarizando O aluno Com a ideia Com a noção Básica De planilha Vamos começar Com fórmula Vamos começar Com cálculos Simples Vem comigo Vem comigo Olha só Olha só Fórmulas São equações Que analisam Dados Em uma planilha Efetuar Operações Matemáticas Certo? Comparar Valores Combinar Valores E aí Você vai ver Que para você Começar A construir Um cálculo Você começa Pelo sinal De igual Olha aqui Cálculo Usando Referências Sem referências Sem referências Sem Sem Né? Eu vou usar Diretamente o valor Estou pegando O 3 Mais o 5 E dividindo Por 3 Com referência Em vez de usar O valor Eu vou dizer A célula A célula Onde tem Onde tem Um determinado Valor A 2 Mais C4 Dividido Por F16 E aí eu falei Que existem Alguns cálculos Pré Definidos Que são As chamadas Funções Mas a função Nós vamos deixar Para um próximo Momento Para o próximo Bloco Tá? Soma As regrinhas De como você Separa argumentos Como é que você Cria intervalo Isso a gente Vê Depois Nesta ideia De fórmula É importante O aluno entender Que não é eu Que inventei Não Não foi uma invenção Do professor Márcio Não foi uma invenção Da Microsoft A gente herda Isso da matemática A prioridade Matemática Falo pro aluno Vou te dar uma dica Legal Sempre 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 Que você tiver Que resolver Uma questão Que envolva Uma fórmula Uma expressão Tu vai lembrar De uma palavrinha Mágica Qual é a palavrinha Mágica? Pendas Guarda Essa palavra Mágica Pendas Professor O que vinha a ser Pendas? Dentro da prioridade Matemática Você começa A resolver Dentro do parênteses Dentro do parênteses Dentro do parênteses Você vai resolver A exponenciação Exponenciação Que o sinal É o circunflexo A multiplicação Que é o asterisco Ou a divisão Perceba que A multiplicação E a divisão Tem a mesma Força E como tem a mesma Força A matemática Manda você resolver O que aparecer Primeiro Na própria leitura Da esquerda Para a direita O que aparecer Primeiro Calma aí Nós já vamos Criar uma situação Para exercitar Brincar E que você possa Entender um pouco Mais sobre isso Legal? Bom, por enquanto Então entenda Pendas Começa por dentro do parênteses Exponenciação Multiplicação E divisão E por fim Adição E Subtração Adição E Subtração Ok? Então Não esquece nunca Palavrinha mágica Pendas Segue comigo aqui E vamos pensar Em resolver Esta Eu gostaria Eu gostaria Que você Você Nesse momento Escuta Minha orientação Pausa o vídeo Pausa Pausa E Tenta resolver Porque agora Eu vou Eu vou resolver E aí você vai Acompanhar Se a tua resolução Bateu Com o meu comentário Tenta fazer Tenta fazer Pausa Eu aguardo você aqui E quando você Despausar Toca o play A gente vai resolver Junto Combinado? Pausa Bom meu amigo Acredito que você Tenha resolvido Será que deu o valor Que você achou? Vamos ver junto? Vamos ver? Vem comigo Olha só Eu falo pro aluno Primeira coisa Vamos tentar tornar isso Mais matemático Vamos? Vamos? A2 A2 Vamos substituir A2 tem quanto? 4 A3 tem quanto? 6 6 A1 tem quanto? 2 A4 tem quanto? A4 tem 3 A2 tem quanto? 4 E a1 tem quanto? 2 Eu não fiz nada Eu apenas substituí Eu apenas tornei isso Mais matemático Agora é a hora De você lembrar Da palavra mágica Lembrou da palavra mágica? Pendas Pendas Pergunta a você Tem parênteses? Tem parênteses em algum canto? Não professor Não tem Então pula Pula Parênteses não tem Parênteses não tem Tem exponenciação? Tem Está aqui Isto meu amigo É 2 Elevado a terceira potência E 2 elevado a terceira potência É 8 8 4 mais 6 Dividido por 8 Resolvi a potência Vezes 4 Menos 2 Menos 2 E agora Zé Você fez a exponenciação Agora você está naquele impasse Porque a multiplicação e a divisão Tem a mesma força O que a matemática manda? Na leitura Na leitura Você vai resolver o que aparecer primeiro Vamos lá? Vamos lá Na leitura O que que apareceu primeiro? A divisão A divisão 6 por 8 0,75 4 Mais 0,75 Vezes Vezes 4 Menos 2 Menos 2 Você fez a divisão E agora você vai fazer a multiplicação Aqui ó 4 Mais 3 Mais 3 Menos 2 Combinado? 4 mais 3 Menos 2 Pessoal Dá uma olhadinha aqui ó Professor eu fiz diferente Eu simplifiquei Eu cortei esse 4 Pode Pode O meu medo É o cara que sai simplificando Cortando umas coisas doidas Né? Umas coisas doidas O que que a criatura corta Errado De forma errada Né? Ah professor Eu cortei esse 4 Com esse 4 Eu cortei esse 6 aqui Meu amigo Eu cortei esse 2 Com esse 2 Não é assim Calma aí Calma aí Mas se você seguir a regra da prioridade Não é um cálculo tão difícil Dá pra resolver Ok? Mas se você simplificou Usando também a matemática bonitinho Tem que dar o mesmo valor E agora A adição A adição 4 mais 3 7 E Estamos na reta final 7 menos 2 5 Pesa Subtração Fechou? Fechou Pergunto Pergunto Deu 5 Deu 5 Achou esse 5 aqui Show Parabéns Se não achou Se não achou Volta o vídeo Remobila a fita E assiste de novo Vem que momento Que a gente começou a se separar Onde o valor que você estava fazendo Começou a ficar diferente do meu Faça isso 1 2 3 Quantas vezes for necessário Até você cair a ficha que É matemático Pendas Prioridade Palavra mágica É assim que resolve Legal? Bom É claro Que nessa hora O aluno Professor E como é que isso Como é que isso Tem aparecido em prova Né? A tua pergunta é Como que isso aparece em prova? Por isso É que nós temos algumas questões Alguns exercícios De Fixação Fixação Ok? Então Preparados aí Para resolver Se não me engano Esse bloco Tem quatro questões Quatro questões Para a gente Entender Como é que funciona A parte de É Fórmula Né? É toda essa parte que a gente falou Essa parte de Conceitual Da estrutura E a ideia da prioridade Matemática A parte de cálculo Vamos lá? Vem comigo Exercícios de Fixação Olha a primeira questão A questãozinha Da FGV Depois de A pedido do seu chefe Escrever o código De uma macro No Excel 2016 O usuário salvou O seu trabalho Com o nome Final .xlsx Sem as aspas Claro Né? Porque o nome Não vai Não vai as aspas Ali é só para caracterizar Que é o nome do arquivo Embora tenha aparecido Uma mensagem de alerta Que a gente nunca lê Nunca lê Ele simplesmente Ignorou Sem ler Ele enviou o arquivo Para apreciação Da sua chefe De sua chefe Esta ao receber o e-mail Percebeu que não havia Nenhuma macro Que estranho Não criou uma macro Foi isso aí Por que isso aconteceu? Lembra que a macro A extensão É xlsmm De macro Então provavelmente Quando você tentou salvar No formato xlsx Ele alertou A mensagem alerta Olha Salvar nesse formato Ele vai perder a macro Você quer mesmo? Quer Quer Sei lá o que quer Quer Letra A O arquivo do Excel Com macros Devem ser salvos Com a extensão xlsm Não é possível Enviar arquivos Com macro Por e-mail Claro que pode O Excel não é compatível Com macro Claro que é O usuário Enviou somente O arquivo Com a planilha E esqueceu De enviar as macros Nada a ver Vai junto Vai junto Pela descrição Dos fatos O usuário se esqueceu Que as macros Precisam ser salvas Em separado Não Na hora de salvar Salva tudo junto Mas tem que salvar No formato xlsm Se tentar salvar Com outra extensão Ele vai te dar Esse alerta Avisando A pessoa não deu bola Pro alerta Então Resposta aqui Letra A Letra A Cara Eu gostei Eu gostei Achei criativa Interessante Essa questão Esta eu gostei Porque fala Sobre as extensões Fala sobre os formatos E entra nessa Particularidade Da macro Vamos seguir Vamos seguir E agora Zé Agora É outra banca Na prova 2018 Leia O enxerto Index Que coisa esquisita Essa palavra A seguir Leia o texto A seguir Leia o enunciado Uma Lacuna Do excel É um arquivo Que contém Um ou mais Lacunas Tá É Lacuna É o principal documento Usado no excel Para armazenar E trabalhar Com dados Caramba O termo Que preenche Corretamente A respectiva Lacuna As lacunas Acima São Vamos pensar Uma planilha Do excel É um arquivo Na verdade O arquivo Ele é chamado De pasta Pasta Planilha É orelhinha Planilha Lembra o arquivo O caderno universitário O caderno É chamado De pasta E ele vai ter Várias Planilhas Então Começa Colocando aqui Pasta Se você Começa Colocando Pasta Você vai Riscar Letra A Você vai Riscar Letra D E vai Riscar Letra E Pasta Uma pasta Contém Um ou mais Planilhas Planilhas Show Show Planilhas Só que agora Ele fala de macro Ou fala de planilha Vamos pensar Macro É o principal documento Usado no excel Não Não Planilha É o principal documento Usado no excel Para armazenar E trabalhar com os dados E consiste em células Organizadas em coluna e linha Fechou Fechou Né A letra C É a narrativa É a descrição Da estrutura Resposta Letra C Também Questãozinha básica Trabalhando Apresentando o que? A estrutura Ok? Vamos para a próxima Veja Essa já é uma questão Envolvendo A ideia de Fórmulas Simples Com base na figura 4 Essa figurinha aqui Considere que o usuário Digitou O seguinte No endereço D1 Aqui ó Ele seleciona o D1 E vai digitar Igual A1 A1 Circunflexo C3 E aí depois Teclo Enter Teclo Enter Veja que não há Né Não precisa lembrar Da palavra mágica Só tem uma operação Eu tenho que lembrar Que operação é essa Esse é o sinal Da potência Esse é o sinal Da potência A1 tem quanto? 5 A1 tem 5 Potência Potência C3 tem quanto? C3 tem 2 O que a pessoa Quis fazer aqui? 5 Elevado A segunda potência Agora Eu só achei Engraçado Essa aqui foi uma prova Da Fundatec Olha na descrição Visão parcial De uma planilha do Excel Onde o caráter Que é a única coisa Que poderia gerar dúvida O caráter Esse circunflexo Ele é utilizado Para fazer o que? A potência Meu amigo A própria banca entregou Entregou Agora você tem que saber Matemática Quanto é que é 5 ao quadrado? Pô, não tem nenhum 10 Para o cara se confundir Nada a ver Não é 5 vezes 2, né? É 5 vezes 5 5 vezes 5 Resposta Letra C É o tipo da questão Que a banca Facilitou Ao máximo Olha De bandeja De bandeja Ah, o que é o circunflexo? Leia ali, ó Leia ali É uma potência Leia aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, 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 aqui Aí, isso Aqui, ó É uma potência Pronto A banca entregou 5 ao quadrado 25 Vamos ver se tem uma melhorzinha Para a gente ir mais difícil, né? Vamos lá, vamos lá Opa Agora o bicho pegou Essa é da FCC Não temos referências A endereçamento de célula Temos o cálculo bruto Para resolver Né? E aí você vai lembrar Da palavra Mágica Pendas Pendas Vamos lá Vamos ver Pendas Onde Tem parênteses? Tem parênteses Dentro do parênteses O que eu tenho? Multiplicação 5 vezes 3 15 15 menos 3 12 Me livrei do parênteses Então agora eu vou reescrever, ó É o 3 Elevado a segunda potência Mais o resultado Daquele parênteses Que foi o 12 Vezes o 5 Me livrei do parênteses Show Tem exponenciação? Tem 3 ao quadrado 3 vezes 3 9 9 Mais 12 Mais 12 Vezes 5 Vezes 5 Me livrei da exponenciação Tem multiplicação ou divisão? Tem multiplicação 9 Mais 12 Vezes 5 60 60 E agora A adição 60 Mais 9 Fechou 69 69 Matou Pessoal, o chato às vezes, né? É o cara Faz o cal Faz o cal 300 Não tem 300 Errei em alguma coisa O problema é quando você acha um valor absurdo Doido Achei 5 E tem resposta pra isso Então normalmente a banca sabe Sabe o que você geralmente erra Então, né? Cuidado O fato de achar o valor Não quer dizer que você acertou Você pode estar caindo justamente na pegadinha Que a banca criou Aqui não, né? Aqui fizemos junto Com calma Com paciência E chegamos na resposta 69 69 Letra B De bola Bola Matou essa Feitou Vem cá comigo Com isso Finalizamos esse primeiro bloco Apresentando pra vocês Um pouco da estrutura A proposta A finalidade E claro Inicialmente Fórmulas Operadores matemáticos E a prioridade Espero que tenha gostado Vamos seguir Vamos ver A parte de cálculos Mais elaborados Através de funções Mais isso No próximo bloco Ok? Um abraço E até a próxima Até mais